Olá pessoal, este é o canal de Sassão Parque. Eu sou o GB e hoje vamos falar sobre um novo quadro. O novo quadro se chama E Se Você Fosse? Você já parou para pensar se você fosse um animal? Qual animal você seria? Hoje vamos falar se você fosse uma liberla. Já parou para pensar? Então, solta a vinheta aí. Primeiro vamos começar com seu pai e sua mãe. Eles se conheceram em menos de dois meses e decidem ter um filho. Você. O seu pai e sua mãe, eles são de certa forma meio estranhos. Eles copulam enquanto estão voando. E aí? Já parou para pensar sobre isso? É isso mesmo. Seus pais, eles podem copular voando. Sua mãe, ela gosta muito de seus filhotes. E ela toma muito cuidado para procurar um local que tenha uma planta próxima da água para poder colocar seus ovos. Caso sua mãe não encontre nenhuma planta aí, ela joga logo você na água. Quando você nasce, começa um novo ciclo de vida. É apenas um pequeno filhote, uma liberla pequenininha. Adolescente. Não sabe nem o que quer da vida. Não paramos para pensar. Você deve ser uma criatura muito bonita. Ora só. As liberas, seus pais, eles são muito bonitos. A gente pode pensar que você deve ter puxado seus pais, não é verdade? Vamos ver aqui uma foto sua. Aita, que susto. Será que você foi trocado na maternidade? Você parece uma pequena criatura alienígena. Ao contrário de seus pais, você não tem asas e vive a água durante muito tempo, passando por vários estágios de desenvolvimento. Lá, você vai ter que fazer ensino médio, ensino fundamental, todos aquático. Que é uma escola que são para as poucas pessoas. E há um detalhe importante que você precisa se lembrar. Você é muito feio. Só para deixar bem claro. Sua vida pode durar 4 anos ou até mais para ser concluída. Que é o período que você está no ensino fundamental, no ensino médio. Até lá, você devora tudo o que você encontra pelo caminho. Você gosta muito de lavas de peixe de vinho assado, lavas de mosquito ao molho e por aí vai. Só tem que cuidar para não comer seus colegas de escola. Pronto. Chegou. Chegou a tão esperada forma adulta que todo jovem espera. Assim que você está totalmente desenvolvido, terminou o ensino médio, passando com notas boas, claro, chega o momento de sair do ensino médio aquático e vai passar por uma transformação. Todo jovem passa por isso, não é verdade? Para isso, você vai ter que sofrer muito ainda. Você vai ter que rastejar e escalar o caldo e o vestibular terrestre. Olha só a próxima fase de sua vida. Visto que você deseja entrar numa universidade. Uma universidade de perto mesmo, de onde você mora. Você quer o curso de botânica. E você almeja tanto. Para isso, você vai precisar estudar tanto. 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 Que você vai perder seu exoesqueleto. Aí por si, você consegue entrar na tão sonhada universidade. No curso de botânica. Olha só. No Cali, por conta dessa conquista, você se torna um adulto. Olha só. Um adulto. Apesar dessa saída da adolescência ser difícil, a vida adulta não é fácil. Você, adulto já, resolve deixar aquele corpo de alienígena, rompe a casquinha e vai deixando o corpo antigo para trás. E vai se tornar um homem. Aquela pele da juventude, junto com as dificuldades, conquistas, é deixada para trás. De início, aquele novo ambiente de adulto formado pode parecer estranho para você. Então, você precisa esperar um pouco mais para se familiarizar com o ambiente em que você vai trabalhar. Que no caso é de secador de asas. Isso mesmo. Apesar de você ter entrado na universidade, ter passado muito tempo, nem todos conseguem a tanta carreira de sucesso. Isso vai se dar por vários motivos. Por exemplo, a crise. A crise econômica. É uma realidade. Então, apesar dessa crise, você alcança uma estabilidade financeira e vai em busca de uma parceira. você precisa encontrar uma rapidamente porque você vive apenas uns dois meses. Então, corre. Que vida cruel. E é isso, pessoal. Uma pequena história sobre a Libera. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam. Até uma próxima. Tchau.